Família Sempre Bem Ensinar o respeito aos filhos é uma construção diária de valores. E nesse processo de formação humana, o pai e a mãe precisam caminhar juntos. Hoje, no quadro Família Sempre Bem, vamos conhecer as consequências de desautorizar o pai ou a mãe na frente da criança. Olá, eu sou Manuela Baima, psicóloga infantil, e hoje a gente vai conversar sobre aqueles momentos em que um pai desautoriza o outro na frente da criança. Para isso é interessante que a gente ressalte algumas coisas que são essenciais no desenvolvimento de uma criança, como carinho, afeto, educação, cuidado. E para isso é interessante que os pais estejam muito alinhados nesse processo. Alinhado significa que concordem minimamente com algumas questões que perpassam o dia a dia, o cotidiano da criança. Sendo assim, quando uma mãe ou um pai desautoriza o outro, em qualquer condição que essa seja, na frente da criança, ela sente essa fragilidade. E não só sente, assim como ela também pode se usar do que às vezes escuta de um pai ou de uma mãe contra o outro. O que dificulta muito o processo educacional, porque ela fica imersa em uma espécie de fragilidade. E aí as respostas emocionais podem ser as mais diversas. Ela pode, de repente, ficar mais desafiadora, ou até mais fragilizada, por sentir que esse pai e essa mãe não estão concordando. Então, é muito, muito importante para o processo educacional que o pai e mãe estejam alinhados. Porque assim a criança vai sentir essa rede de apoio de uma forma muito coesa e muito saudável para o desenvolvimento dela. E aí E aí